Fala pessoal do Processos Concurso, professor Maicon Rock, estou de volta. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a correção da prova do Banco do Brasil de 2021 na parte de matemática. Mas iremos resolver a prova B, beleza? Você que ainda não assistiu a resolução da prova A, volta aqui na playlist que tem lá a resolução da prova A. Bacana? Nesse vídeo de hoje iremos resolver a prova B. Aqui, bacana? Então você vai observar que na prova de 2021 tivemos três provas diferentes com questões diferentes. Bacaninha? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui na tela. Então, concurso do Banco do Brasil Matemática, Banco do Brasil 2021, iremos resolver aqui a prova B. Para você que ainda não me segue no Instagram, siga-me lá, instagram, arroba maicon.loritz, beleza? Beleza? Siga também o Instagram do Processos Concurso e você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, não deixa de se inscrever neste canal que você vai ter aí muitas e muitas dicas relacionadas a concurso público. Bacana? Então vamos lá. Vamos com a nossa primeira questão aí. Uma questão que envolve aí função, tá? Função do segundo grau. Beleza? Então veja que a questão nos fala o seguinte. Para os seis primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de 3 mil reais é expressa pela fórmula. Então eu tenho aí, M de X é igual a menos 1 quarto vezes X menos 4 ao quadrado mais 7, onde M de X indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após X meses desse investimento. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Neste caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado. Pessoal, eu vou dar alguns destaques aqui onde realmente é importante enfatizar. Quando ele fala aqui M de X em milhares, então veja que quando você achar um valor lá, esse valor vai corresponder a milhares. Exemplo, se eu achei 4, equivale a 4 milhares. Beleza? Outro dado importante é que X é a quantidade de meses. E ele fala para mim lá que ele deixou isso aí durante quantos meses? Seis meses. E veja que em relação ao máximo que ele poderia ter retirado, qual for a sua perda. Então veja aqui, ao máximo. Por que é importante essa palavrinha máximo? Porque lá na função de segundo grau, sabemos que o máximo é relacionado quando meu A é negativo, que meu gráfico fica assim. Então, isso aqui quer dizer o quê? O máximo da função. Porque se o A fosse positivo, a função seria assim. E aqui eu teria o quê? O mínimo. Beleza? Então, você vai observar aqui, porque esse aqui é o valor máximo e esse aqui é o valor mínimo dessa função. Beleza? Então, vamos colocar aqui essa função que ele fala assim, M de X, que é igual a menos 1 quarto, certo? De X menos 4 ao quadrado, mais 7. Bacana? Pessoal, eu posso já substituir o 6? Posso, né? É até o que eu vou fazer aqui. Veja que ele tirou com seis meses. E essa função é em função do tempo de X em meses. Então, o que vai acontecer? Onde tem esse X aqui, ó, eu vou colocar justamente seis meses. Então, vai ficar assim, ó, de seis meses, que é igual a menos 1 quarto, vezes o X é o quê, ó? Seis menos 4 ao quadrado, mais 7. Então, aqui com seis meses vai ser menos 1 quarto, vezes seis menos 4, dois ao quadrado, mais 7. Então, veja que com seis meses vai ser menos 1 quarto, dois ao quadrado dá quanto? Quatro, mais 7. Então, aqui com seis vai ser matemáticazinha básica. Como eu estou multiplicando, ó, esse vai dividir por esse, vai sobrar o menos 1 somado com 7. Então, durante seis meses, essa aplicação, menos 1 mais 7 dá quanto, pessoal? Seis. Lembra que eu falei que o resultado que íamos achar aqui, isso aqui significa seis o quê? Milhares. Então, este seis aqui, ele pode ser representado como o quê, ó? Seis mil. Então, se ficou durante seis meses, ele retirou o quanto aí, ó? Seis mil reais. Porém, a questão falou que eu teria um máximo. Então, em relação ao máximo que eu poderia ganhar. Veja o seguinte, o máximo, o que vai ser o máximo aqui? O máximo vai ser eu relacionar com a função do segundo grau, quando tem um máximo. Então, veja o seguinte, vem aqui comigo, ó. Veja que essa minha função, eu não vou fazer porque não precisa, mas você vai observar que esse sete aqui, que é justamente o C, tá? Na função do segundo grau, ele corta, né, esse sete aqui. É claro que eu vou ter que desenvolver, né? Isso aqui, ele ainda não está desenvolvido. Mas na hora de desenvolver, vamos desenvolver logo isso aqui, olha só. M de x é igual a menos um quarto vezes x menos quatro ao quadrado mais sete. Como assim desenvolver? Eu vou fazer um chuveirinho ali para eu determinar realmente quem é o A, quem é o B, quem é o C, porque aquele sete lá ainda não é o C. Então, vai ficar menos... Aqui eu vou fazer o x menos quatro ao quadrado primeiro, vai ficar assim, ó. De x vai ser menos um quarto. x menos quatro ao quadrado fica como? O quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo, mais sete. Beleza? Então, isso aqui vai ficar como, ó? Vai ficar... Esse menos um quarto vai multiplicar aqui, vai ficar menos um quarto vezes x ao quadrado. Menos vezes menos vai dar mais. Oito dividido por quatro dá dois x. E menos um quarto vezes dezesseis vai dar menos. Dezesseis por quatro dá menos quatro. Isso somado com sete. Beleza? Então, aqui vai ficar como, ó? Menos um quarto de x ao quadrado. Veja que isso aqui eu já fiz, eu elimino. Mais dois x, menos quatro com sete, pessoal. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar três. Agora sim, isso aqui é a minha função do segundo grau. Aqui sim eu consigo determinar quem é A, quem é B e quem é C. Então, vou botar aqui, ó, quem é o A, quem é o B e quem é o C. Lembrando que na função do segundo grau, ela é assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Então, aqui o que vai acontecer? O A é quem, ó? O A é menos um quarto, que está acompanhando aqui o x ao quadrado. O B é o dois e o C é o três. Beleza? Então, veja que este três aqui, que é o C, ele vai vir aqui, ó, toda função de segundo grau. O C, esse cara aqui, ó, que corta aqui, é o valor do C. Então, você vai observar que esse valor aqui é quanto? Três. Só que ele quer saber o valor máximo aqui, ó, o valor máximo desse investimento, ó, que é aqui do y, e aqui é x em meses, tá? Então, esse valor máximo vai ter um correspondente em meses, mas ele quer saber em grana. Então, aqui eu vou ter que saber os vértices. O vértice de x é menos b sobre 2a, que eu vou achar justamente esse valor aqui, beleza? E o vértice de y é menos delta sobre 4a, que eu vou achar justamente esse valor aqui, a qual eu quero, que é o valor máximo. Então, eu tenho que fazer o cálculo aí para achar delta. Delta é igual a quanto? b ao quadrado menos 4c. Então, o valor de delta, b, é quanto? 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1 quarto, vezes c, que é 3. Então, delta 2 ao quadrado, 4. Menos com menos fica mais, cortou 4 com 4, certo? E 1 vezes 3 dá quanto? 3. Então, delta vale 7, beleza? Então, se delta vale 7, o vértice de y é menos delta, que é menos 7, sobre 4a. O a vale quanto, pessoal? O a vale menos 1 quarto. Cortou, cortou. Vértice de y é menos 7 dividido por menos 1, que dá o quê? Menos com menos dá mais. Então, veja que o vértice do y, isso aqui, esse valor aqui, é 7 milhar, certo? Que é 7 mil reais. Então, veja, se ele tirou 6 mil reais, ele poderia tirar 7 mil reais. Então, 7 mil era o máximo. Como ele tirou 6 mil, ele deixou de ganhar quanto? Ele perdeu 1 mil reais. Ele poderia ter tirado 1 mil reais a mais. Então, gabarito aí, alternativa A. Veja que não é uma questão difícil, é uma questão em que ele vai relacionar a função do segundo grau, só que ele vai relacionar aqui os vértices. Bacana? Não só o vértice aqui, você tem que ter um conhecimento amplo para saber se o vértice é voltado para cima, para baixo. Por isso que é importante estudar com a gente aqui no processo concurso. Bacaninha? Vamos para a próxima questão? Próxima questão aí, uma questão que relaciona aí sequências, pessoal. E aqui, de certa forma, você vai usar uma progressão aritmética, tá? Uma PA. Beleza? Então, é uma questão que a gente vai usar, progressão aritmética, a gente vai usar até aqui a formulazinha da soma, mas não é propriamente dito só uma progressão aritmética, você usa até, de certa forma, uma logicazinha aí. Veja que a questão fala assim, ó. Um garçor ganha um salário fixo por mês mais gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira que é depositado no banco ao fim do dia 30, exceto em fevereiro. No dia 1, ele guarda 1 real, olha só. Dia 1, ele guarda 1 real. No dia 2, ele guarda 2 reais. No dia 3, ele guarda 3 reais. Assim sucessivamente, até que no dia 30, ele guarda quanto, ó? 30 reais. Ele precisou gastar tudo que havia juntado até o fim do dia 15, mas quis repor esse gasto. Para isso, o guardou no dia 16 até o dia 30 o valor fixo de X reais por dia, de modo que no fim do mês depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, exceto em fevereiro. Qual é o valor de X? Pessoal, veja que aqui é uma progressão aritmética, ó. No primeiro dia ele guarda 1 real, olha só. 1, 2, 3, 4, vai indo até chegar aqui, ó. 28, 29 e 30. Então, se eu quero saber aí quanto que ele guardou, eu vou fazer a soma desses 30 termos. Porque como cada dia ele guardou 1 real a mais, é uma PA de razão 1, a qual eu conheço o primeiro e o último termo. Então, aqui, ó, eu vou aplicar a fórmula da PA, porque isso aqui é uma PA, soma dos termos dessa PA. Então, veja que a soma desses 30 termos, são 30 dias, vai ser, vamos lembrar da fórmula, ó, soma de N elementos é igual ao primeiro mais o último vezes a quantitativa dividido por 2. Beleza? Então, soma dos 30 vai ser o primeiro, o primeiro dia é quanto? 1 real que ele guardou, mais o último que ele guardou quanto? 30, certo? Vezes a quantidade de termos, eu tenho 30 dias, dividido por 2 que é a fórmula. Então, o que ele guardou nos 30 dias vai ser 1 mais 30, 31. 30 dividido por 2 dá 15, ó, vezes 15. Então, soma, o que ele guardaria durante 30 dias foi quanto, ó, 31 vezes 15, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 1, 3, 5, 6. Então, ele guardaria, ó, 465 reais no decorrer de 30 dias. Olha só. Do dia 1º ao dia 30, neste intervalo aqui, ele guardou 465 reais. Veja que a questão falou, ó, que quando ele chegou aqui no dia 15, ele gastou o dinheiro todo, ó. Chegou aqui, ele gastou o dinheiro todo. Beleza? Aí ele fala assim, ó, a partir do dia 15, ele vai pegar uma quantia fixa, mas ele vai repor todo esse dinheiro. Que dinheiro é esse? O valor total vai ser 465. E se tu pegar do dia 16 ao dia 30, eu vou ter mais 15 dias aqui. Então, se ele for depositar fixo isso aí, vai ser o quê, ó, 465 dividido por 15. Se eu pegar 465 dividido por 15, vai ser 15 vezes 3, 45, sobra 1, baixa o 5, vai dar 1. Então, veja o seguinte, ó, se do dia 15 pra frente, ou seja, o dia 16 até o dia 30, ele depositar 31 reais por dia, olha só, 31 mais 31, isso aqui, ó, 15 vezes, 31 vezes 15, ele repõe todo esse dinheiro. Então, qual é o valor de X, pessoal? O valor de X é 31 reais por dia a partir do dia 16. Bacana? Então, tá aí. Essa questão aí de progressão aritmética, de certa forma, com um pouquinho de lógica no final. Bacaninha? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, a questão de porcentagem, uma questão muito simples, eu acredito que foi a questão mais fácil da prova, tá? Questãozinha aqui, ó, de porcentagem. Então, veja, o que que quis dizer essa questão? Ele falou assim, ó, uma empresa paga um salário bruto mensal de mil reais a um de seus funcionários, além desses honorários, a empresa deve recolher o FGTS desse empregado. Sabendo-se que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Pessoal, olha só, mil reais é o total do salário, que é quantos porcento? 100%. Então, quando ele fala 8,33% do salário bruto é 8,33% em cima de mil reais, que eu vou ver quanto isso corresponde. Beleza? Então, veja que ele vai pagar. Então, não vai somar, igual ele está falando aqui na alternativa A. Então, aqui eu vou fazer uma regrinha de 3, que vai ficar como, ó, esse porcentagem, some com esse porcentagem. Beleza? Porque o meu resultado aqui, eu vou multiplicar cruzado. Então, vou multiplicar cruzado aqui, ó. Quando eu multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó, 100X é igual a mil vezes 8,33. X é igual a mil vezes 8,33 dividido por 100. Beleza? Então, vou cortar aqui, ó, dois zeros com dois zeros. X é igual 10 vezes 8,33. Vai andar só uma casa para a direita, ó. 883,3, né? Quando não tem nada aqui, põe zero. Então, veja que esse 8,33 do salário bruto, ou seja, em cima de mil reais, corresponde a 83,30 reais gabarito aí. Alternativa C de careca. Bacana? Vamos para mais uma questãozinha aí, ó. Questão aí que trata sobre qual assunto? Essa questão, ela trata sobre o assunto de função exponencial. Né? Então, tem aqui, ó, função, né? Está mais para a equação, né? Função exponencial que está explícito lá no seu edital. Bacana? Veja que a questão fala assim, um banco está planejando abrir uma nova agência em uma cidade do interior. O departamento de marketing estima que o número de clientes da agência, NC, em função do número de meses decorridos, T, desde a inauguração, seguirá a seguinte função exponencial. Número de clientes, né? Em relação ao tempo decorrido, é igual a 100 vezes 2 elevado a T. Quantos meses completos após a inauguração, o número estimado de clientes da agência será superior a 2 mil reais? Pessoal, veja que eu vou dar ênfase em algumas palavras aqui que tem importância. Veja que essa incógnita são meses, esse Tzinho aqui está em meses, e ele deixou bem claro ali que ele quer saber qual número é que ele vai ser superior a 2 mil, mas os meses tem que ser o quê? Completos. Como assim meses completos? Se no meio de um mês ele completar isso, para ser completo não pode estar de certa forma no meio do caminho. Como assim, professor? Vamos lá que eu vou te explicar isso aqui. Então, veja que o número de clientes ele tem que ser o quê? Maior do que 2 mil. Então, vai ficar assim, 100 vezes 2 elevado a T é maior do que 2 mil. Esse 100 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo por 100 aqui. Beleza? Então, vai cortar dois zeros com dois zeros, 2 elevado a T é maior do que 20. Veja que eu poderia até pegar aqui as alternativas e ir testando. Olha só, 2 elevado a 1 é maior do que 20? Não, porque 2 é diferente de 20. 2 ao quadrado é maior do que 20? Também não, porque 2 ao quadrado 4 é diferente de 20. Se eu pegar aqui, 2 ao cubo é maior do que 20? Não, porque 8, isso aqui também é falso, porque 8 é diferente de 20. 2 elevado a 4 é maior do que 20? Também não, porque 16, isso aqui, não é maior do que 20, é diferente. E aqui sim, 2 aqui, então é maior do que 20? Verdadeiro, porque 32 é maior do que 20. Beleza? Então veja que os meses completos serão a alternativa, pessoal, será a alternativa E. Você vai até observar que lá durante o mês 4 ele vai chegar nesse número, só que veja que durante o mês 4 no início ele não completou, como ele quer o completo, eu vou ter certeza absoluta que no quinto mês isso aí vai ser o quê? Vai ser completo. Bacana? Gabarito aí, alternativa E. Vamos para a nossa última questãozinha desta prova que é uma questão que relaciona conjuntos, certo? Conjuntos. Então veja que essa questão de conjuntos, lá na prova 1 a gente resolveu uma de conjuntos só que era com dois diagramas. Já nessa prova você vai ver que a gente vai fazer aqui com três diagramas. Bacana? Então nessa questão de conjuntos a gente sempre vai procurar primeiramente se existe a interseção dos três. Vamos ler a questão primeiro? Olha o que a questão fala. Um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos para o exercício deste cargo. Três habilidades foram especificadas. Comunicação, vou botar aqui, comunicação, certo? Relacionamento interpessoal, que eu vou chamar aqui de RI, e conhecimento técnico, que eu vou chamar de CT. Bacana? As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga. Então veja que eu já vou procurar de cara, pessoal, se eu tenho a intersecção dos três, que é justamente essa região aqui. Bacana? Você vai observar que eu tenho bem aqui, dois candidatos apresentavam todas as habilidades. Tá? Então aqui no meio vai quanto? Dois. Veja que eu também tenho uma informação importante aqui, quando ele fala assim para mim, oito candidatos não apresentavam nenhuma dessas habilidades. Então o oito é justamente, ele não está em nenhum desses diagramas que eu representei, ele vai estar aqui fora. O oito está aqui fora. Beleza? Agora eu vou começar com a representação de dois a dois. Então veja que ele fala aqui para mim, oito apresentavam habilidades de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. Relacionamento interpessoal e conhecimento técnico é o total de oito. Você vai observar que aqui no centro eu já tenho dois. Então para essa região aqui, todinha, onde está de azul tem que somar oito. Então aqui tem que ser quanto? Seis, porque seis mais dois dá oito. Beleza? Vou subir mais um pouquinho onde ele fala seis apresentavam habilidades de relacionamento interpessoal e comunicação. Então, relacionamento interpessoal e comunicação. É o total de seis, só que eu já tenho dois. Então nessa região aqui, aqui vai valer quatro. Quatro mais dois. seis. Veja que ele fala, comunicação total de quinze, relacionamento interpessoal total de dezoito e conhecimento técnico total de vinte e cinco. Beleza? Então desses aqui, você vai observar que eu já consigo preencher esse campo aqui, porque relacionamento interpessoal todinho tem que somar dezoito. eu já tenho aqui, seis mais dois me dá oito, com quatro dá doze. Para dar dezoito, faltam quanto, pessoal? Faltam seis. Então esse aqui está ok. Beleza? Já nos demais comunicação e conhecimento técnico, eu até sei que o total de comunicação são quinze. Eu já tenho aqui quatro e dois, são seis. veja que todo mundo que está aqui dentro, que eu estou pintando de azul, todo mundo que está aqui, ele tem que somar quanto? Ele tem que somar quinze. Só que eu já tenho dois mais quatro, seis. Vou chamar esse cara aqui de x. Então veja, quatro mais dois mais x, mais essa região aqui que não tem nada, isso vai ter que somar quinze. Quatro mais dois dá seis. O número que eu somo com seis para dar quinze é nove. Só que essa região aqui vai ser nove menos x, que era o x que estava aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, nessa outra região aqui, de cá, que ele todinho tem que somar vinte e cinco. Eu já tenho seis mais dois dá oito. Para dar vinte e cinco falta dezessete. Só que dezessete, essa região aqui que está em branco aqui, essa região aqui, eu vou ter que tirar justamente o x. Dezessete menos x. Agora você vai observar que se eu fizer a união de todo mundo aí junto com esse cara aqui de fora, isso aqui tem que somar quantos currículos, ó? Cinquenta. Então vai ficar assim, ó, nove menos x mais x. Estou pegando isso aqui, é esse, esse, mais quatro, mais dois, peguei todo mundo que estava de azul, mais seis, que é esse cara aqui, mais seis, que é esse outro cara aqui, mais dezessete menos x, que é esse aqui, mais oito, isso tudo dá quanto? Cinquenta. Então vai ficar menos x com x, ó, cortou, nove com quatro, treze, treze com dois, quinze, quinze com seis, vinte e um, vinte e um com seis, vinte e sete, vinte e sete com dezessete, quarenta e quatro, quarenta e quatro com oito, cinquenta e dois. Então ficou assim, ó, cinquenta e dois, menos x, que é esse cara aqui que sobrou, é igual a quanto? Cinquenta, então menos x é igual a cinquenta menos cinquenta e dois, menos x vai dar quanto? Menos dois. Multiplico por menos um, x vale quanto? x vale dois. Então quando eu coloquei aqui, ó, nove menos x, é nove menos dois, que dá quanto? Sete aqui, aqui eu achei x igual a dois, e aqui dezessete menos x é dezessete menos dois, que dá quanto? Que dá quinze. Beleza? Veja que a questão falou assim, com base nessas informações, qual o número total de candidatos que apresentavam apenas uma das três habilidades apontadas? Olha só, se você interpretar aqui, você vai observar que esse sete aqui, o cara só apresentava habilidade de comunicação, esse seis aqui, o cara só apresentava habilidade de relacionamento pessoal, e esse quinze aqui, o cara só apresentava uma habilidade de conhecimento técnico. Então se eu somar o quantitativo de sete mais seis mais quinze, que eu estou somando justamente os caras que tem somente uma habilidade, sete com seis, treze, treze com quinze dá quanto, pessoal? Vinte e oito. Gabarito, então, a alternativa A de aprovado. Bacana. Então está aí mais uma resolução, a prova tipo B do Banco do Brasil de 2021. Lembrando que a prova tipo A está aqui, está aqui em algum lugar, deve estar aqui justamente nessa playlist. Aguardo você na próxima prova, que é a prova do tipo C. Então a gente fecha a parte matemática, e depois iremos começar com a parte de matemática financeira, para você gabaritar aí provas relacionadas a SES Grand Rio, principalmente provas do concurso do Banco do Brasil. Bacaninha? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!